Ucraina, 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 Ucraina E a Ucraina, ronda do sexo O último mensagem de hoje é que o russo é terrorista, era Russia. Muito obrigado. Os russos autoridades têm mostrado hoje a sua posição em relação a uma solução política ou a setembro. Eles lançaram esse atalho massivo na Ucrânia. Essa é a posição que eles levam. Eles não estão preparados para discutir qualquer discussão política. E, portanto, a posição da Ucrânia é que não podemos ter discussões com a liderança atual. Mas estamos prontos para negociações com a Ucrânia. O que que a gente faz, a gente faz. Eles precisam fazer isso para lidar. Os russos preços de Raimundo. Eles são os cumpridos. Eles são os cumpridos. Eles tentam fazer isso para os pais. Eles tentam fazer isso para que os paises são todos os pais. Eles não aceitam fazer isso para os paises são todos os paises. E a multas é o reso de vários paises são os paises. Mas o que o reso é legal a ninguém é você, mas. Obrigado.